E aí pessoal, nessa videoaula a gente vai estar falando um pouquinho sobre compressão de vozes, compressão vocal agora, aplicando o compressor nas vozes. Ontem não teve nenhum vídeo da nossa série de home studio, eu estava dando uma limpadinha aqui no meu home studio, de vez em quando é necessário. Então, vamos falar o seguinte aqui. No caso nós vamos ter um LV, que é um lead vocal, é a voz principal. VD, vocal double, que seria uma dobra da voz cantada o mais próximo possível, o mais igual possível, que é muito usada em refrões ou então em pontes, trechos onde você quer uma voz mais marcante. Lembrando que sempre com um volume bem mais baixo. Aqui a gente vai ter um BV. O BV é o backing, é o backing vocal, o backing ground vocal. Seriam os vocais, às vezes vozes, de fundo. É muito comum também, no caso, harmonias, harmonias vocais, que normalmente estão em estéreo. Só que aqui, no caso, como é para a nossa videoaula, esse vocal não está editado, tá, pessoal? Está com as respirações, às vezes os graves um pouquinho aqui, né? Da respiração, estão tudo aqui. Até é o mesmo vocal que eu copiei para as outras tracks aqui. É mais para vocês entenderem o mecanismo de como a minha forma de trabalhar. Então, eu não acabei pegando realmente uma dobra, uma harmonia, nem nada, tá? Eu usei o mesmo vocal, no caso, lead vocal, e copiei para as outras tracks aqui, né? Mas para a gente ter algo como referência, tá? Para ficar mais organizadinho aqui. Então, a única coisa que eu fiz nos vocais, eu não equalizei. Eu só fiz o seguinte aqui. Eu utilizei um high pass, aqui em 120 Hz, né? E utilizei, no caso, eu tirei 6 dBs abaixo de 50, 50 Hz. Dessa forma, a gente vai ter um som um pouquinho mais limpo do vocal, né? Eu não me preocupei em ficar equalizando, como eu disse, mas é mais para a gente ter um vocal um pouquinho mais limpo aí. Então, a gente já falou a respeito disso. Eu vou colocar o vocal sem nenhuma compressão para vocês escutarem. No caso, é um vocal feminino, né? E depois, em seguida, eu vou colocar a compressão e falar o que eu fiz aqui. No caso, é assim. Ok, esse vocal aqui é da Bia, ela está cantando uma música do Paramore, se eu não me engano acho que o nome da música é Still Into You. E, bom, vamos falar um pouquinho da compressão, tá pessoal? O que eu costumo fazer? Eu adiciono um L1, um limiter na voz, isso aqui é uma sacada que pouca gente sabe, mas tem muita galera, os gringos principalmente fazem muito isso com a voz. Para que eles fazem isso? Para conseguir um volume, como a gente pensa, limiter, para conseguir um volume muito alto da voz, para comprimir demais a voz? Nem tanto. A ideia disso aqui é para que você consiga uma leve coloração na voz e um pouquinho mais de level na voz, tá? Para que quando você enviar essa voz para o seu compressor em seguida, ela bata um pouquinho mais forte, né? Os gringos usam a palavra atitude, você traz um pouquinho de atitude para a voz, como a gente está falando de voz rock. Então, o que eu faço aqui? O Threshold, eu coloco em menos 7.5, né? Considerando que eu já gravei a voz alto, a voz já está num sinal legal. Então, na verdade, eu não estou usando o limiter para comprimir vários dBs. Às vezes, você vai perceber que ele nem está comprimindo nada, né? É só para dar aquela atitude que a gente falou agora de pouco, né? Mas nada impede você de fazer alguns testes, talvez comprimir 6 dBs e comprimir ainda junto com o compressor, né? Tudo é questão de você fazer testes. O Out Sealing, né? Eu costumo manter em menos 3.3 e o Release 50.12, tá? Essa aqui é uma regulagem que, inclusive, o Chris Lord Audi utiliza, tá? Então, eu creio que funcione. Então, pessoal, vou pôr para tocar agora, para vocês ouvirem, né? Com o limiter e depois com o compressor, tá? Não estranhe que talvez a voz fique um pouco mais alta agora e a hora que eu colocar o compressor vai normalizar um pouquinho, tá? Então, eu vou pôr para tocar agora, né? Legal. Agora, vamos, então, para a compressão de verdade aqui, né? Eu estou usando um CLA-76, tá? Lembrando que eu não uso a versão Black para voz, né? A gente vai usar esse azulzinho aqui agora para voz, para Lead Vocal. Então, ó, o que eu estou fazendo? A gente, lógico, pode começar por um preset, mas eu já mexi em algumas coisinhas aqui. Eu estou comprimindo, eu costumo comprimir muito voz. Voz, sabe, pessoal, é para você manter a voz no topo de uma mixagem e numa mixagem de rock, você vai precisar de muita compressão. Às vezes, o porquê que uma voz soa muito amadora? Eu acredito que uma voz amadora, às vezes, é lógico, mal cantada, muito desafinada, posicionamento errado com o microfone. Eu não julgo, assim, o microfone em si. Às vezes, você grava com o microfone super simples, mas consegue um bom resultado. Então, o primeiro passo é o posicionamento mais distante do microfone, né? A pessoa cantar mais natural, cantar constante. Às vezes, a pessoa vai gritar, né? O vocalista experiente, às vezes, ele dá uma arqueada com a cabeça um pouquinho para trás, o que já ajuda a evitar picos. Então, isso é o primeiro passo, o direcionamento dentro do estúdio. Mas eu acho que uma voz amadora, o que às vezes acontece é que a pessoa não comprime a voz da maneira correta e utiliza, às vezes, muito reverb, muita ambiência na voz, tá? Então, fica aquela voz bem amadora mesmo, né? Então, toma cuidado com isso nas suas mixagens. Bom, o que eu estou fazendo aqui, então? Eu comprimo 10 dB da voz, tá? Lembrando, numa parte alta, no caso, o refrão. Eu uso um ratio de 4 para 1, né? O meu ataque vai estar aqui em 4 e o release 7. Então, vocês percebem o seguinte aqui, né? Eu não uso um ataque tão rápido e eu não uso um release tão lento. Lembrando que nesse compressor os botões estão ao contrário, tá, pessoal? Por isso, quando eu utilizo muita compressão, o sinal não soa demasiadamente apertado, por causa da minha escolha de ataque e release, tá? Bom, lembrando que uma equalização, um compressor, né? O compressor traz também uma certa tonalidade, uma certa equalização para o seu instrumento ou voz, tá? Então, eu mantenho sempre ligada a simulação analógica, tá bom? Eu não tiro essa opção. E agora aqui, o que a gente vai estar fazendo, né? Como a gente já deu uma certa limitada, o sinal já vai chegar com um pouquinho mais de atitude aqui, né? Você vai perceber agora como a gente vai ter um som um pouquinho mais agradável, né? Da voz. A gente evita que a voz ora cante baixo demais, ora alto demais, né? Você dá uma nivelada na voz. Lembrando que depois que eu faço tudo isso, eu ainda uso o Vocal Raider, né? Que seria mais ou menos você pegar em certas partes da voz que você acha que a pessoa cantou, por exemplo, aqui, né? Se você observar, aqui a voz é muito mais alta do que aqui. Então, se eu sentir que essa parte está um pouco inaudível, eu vou utilizar uma automação de volume, tá? Inclusive, tem um plugin da Waves que já faz isso pra gente, né? Então, além de eu comprimir, eu ainda faço essa pilotagem pra gente ter, né? Com automação, a voz realmente bem audível, bem certinha mesmo, né? Que é o instrumento principal. Não adianta você ter uma voz mal gravada, tá? A voz é o instrumento principal em uma música, né? Eu ainda gosto muito de considerar importante a bateria também, né? Não que os demais instrumentos não sejam importantes, mas eu acho que esses dois instrumentos, bateria e voz, é o que mais entregam quando a música não está soando bem, tá? Então, ó, uma coisa que vale ressaltar, o ataque, quando eu trabalho com vozes masculinas, eu costumo utilizar um ataque, às vezes, até um pouquinho mais lento, no caso, em três ou três e meio, tá bom? Em vozes femininas, eu uso o ataque aqui em quatro, um pouquinho mais rápido. Bom, então eu vou pôr pra tocar agora com o limiter e o CLA sete e meia. CLA sete e meia. Percebam como a soma dos compressores aqui já me ajudou com essa coisa da intensidade da voz, né? Ela já nivelou muito bem a voz e trouxe uma coloração pra voz, uma sensação que a gente chama de in your face, ou seja, a voz parece que está próxima de você. Então, isso é muito legal e muito interessante, né? Agora, o que às vezes eu costumo fazer com o lead vocal também, né? Algumas pessoas podem não gostar dessa opção aqui, de usar um limiter e o CLA sete e meia. Então, você pode optar, se você preferir, de usar apenas o CLA sete e meia, tá bom? Comprimindo, no caso, os dez dBs que eu falei antes. Vamos dar uma escutada aqui pra ver como é que tá, né? Se tá comprimindo certinho. CLA sete e meia. Né? Funciona também. Outra técnica que é interessante é o que a gente chama de Stack Compressors, ou seja, empilhamento de compressores. Você utilizar dois compressores simultaneamente. No caso aqui eu vou utilizar o mesmo, tá? No caso até com a mesma regulagem. Só que é lógico, não comprimindo 10 dB. Cada um vai estar comprimindo cerca de uns 5 dB. Tá? Então isso aqui é uma técnica muito famosa, muito usada quando você quer somar colorações de compressores. Ou quando você não quer aplicar uma compressão drástica apenas em um. Você divide a carga para dois compressores. Então vamos dar uma escutadinha como é que soa agora, dessa forma aí, tá? Vamos lá. Legal. Então, ó, cabe a você, né? Escolher a forma que funciona melhor para você. Eu, no caso, sempre utilizo essa opçãozinha aqui, né? O limiter mais o CLA 7.6. Vamos então agora para a dobra? A dobra não tem segredo, tá, pessoal? Acho que no fundo nem tem o que mostrar. Porque eu utilizo a mesma regulagem, a mesma opção para o lead vocal. Só que com o volume mais baixo, como eu disse antes, né? E em alguns casos eu não vejo a necessidade de manter um L1 na dobra, né? Eu acho que não é necessário. Como eu já estou utilizando o compressor aqui, né? Desculpa, o compressor. Eu acho que o L1, às vezes, não há a necessidade de eu adicionar o L1. O L1, eu acho que essa atitude que o L1 traz, eu acho mais interessante para a voz principal, tá? Agora, nada impede, em alguns casos, de você manter o L1 e o CLA 7.6. Eu faço um teste. Se eu vejo que não está me agradando, eu vou lá, desligo, mantenho apenas o 7.6. Com a mesma regulagem, comprimindo 10 dBs na minha voz de dobra, tá? A única coisa que eu não costumo fazer é o stack compressors. Às vezes, em dobras. Eu acho também mais necessário no lead vocal, que é o vocal que a gente quer que esteja no topo da nossa mixagem, né? Então, pessoal, eu quero deixar claro que nem sempre eu utilizo uma dobra de voz, tá? Às vezes, eu faço isso de forma digital, utilizando algum plugin de afinação, né? É muito comum eu usar o CLA vocals, que já dá uma certa sensação, assim, né? Então, eu nem sempre dobro o vocal, tá? Mais quando eu sinto necessidade, mais em um rock um pouquinho com mais pegada, tá bom? Então, ó, não tem o que a gente falar muito da dobra. Vamos agora para o back, né? Esse tipo de voz, eu mudo um pouquinho. Eu não costumo utilizar o CLA 7.6. Eu utilizo um CLA 2A, tá? Esse CLA 2A também é muito legal. Ele tem uma sonoridade muito bacana, né? E eu vou colocar para vocês ouvirem, então, primeiro sem o compressor, lembrando que vai ser a mesma voz aqui, né? Do nosso exemplo. Primeiro sem e depois com o compressor. I should be over all the butterflies I meant to you And baby, everyone on the road is nice I meant to you Let me wonder how you got this far Cause I don't really need to wonder at all After all this time I'm still in to you Agora com o compressor, comprimindo 10 dBs também, tá? I should be over all the butterflies I meant to you And baby, everyone on the road is nice I meant to you Let me wonder how you got this far Cause I don't really need to wonder at all After all this time Bom, uma coisa interessante aqui, pessoal, é essa opção aqui, né? Conforme eu mantenho mais para o flat Eu vou ter o seguinte, uma compressão por igual em todas as frequências Então, caso eu esteja trabalhando com uma voz que tem muita sibilância Onde você escuta muito os S's da voz O que você pode fazer? Você pode voltar esse botãozinho aqui Para mais ou menos a metade, 50 Dessa forma, o compressor vai estar atuando um pouco mais forte, né? De forma um pouquinho mais radical nas frequências altas Então, você vai ter uma espécie de de-esser com esse compressor Tá? Vamos ver agora como que soa com essa opção aqui I should be over all the butterflies I meant to you And baby, everyone on the road is nice I meant to you Let me wonder how you got this far Cause I don't really need to wonder at all After all this time I'm still into you Bacana Então, por mais que eu utilize uma compressão também um pouquinho radical, né? Nos backs Eu quero deixar claro que eu não quero os backs competindo com a minha voz principal Tá? Até por isso que eu costumo utilizar o CLA-76 e o L1 juntos Como eu falei antes, eu quero que essa voz esteja no topo da minha mixagem O que eu costumo fazer às vezes também É utilizar o CLA-Vocals Que é um plugin sensacional, tá pessoal? Às vezes se você está meio sem grana para comprar vários plugins Compra esse aqui, porque ele é bem bacana Você ganha equalizador com ele Compressor Reverb Delay E pitch Aquela opção de você ter um chorus um pouco na voz, né? Então é bem legal O único problema que eu vejo em geral aqui É que você não tem muitas opções no caso O compressor Eu costumo utilizar em backs também Essa opção wall, né? Esse muro aqui Comprimindo no talo mesmo, ó No máximo Só que o problema é que eu não estou vendo O quanto que eu estou comprimindo os DBs Eu não posso escolher a opção de ataque, release Então eu sinto falta de alguns parâmetros às vezes, né? Mas funciona Às vezes você pode até fazer o seguinte Você pode baixar a versão demo desses compressores Estudar eles Ver qual fica mais próximo, né? Qual dessas opções aqui, ó Ficam mais próximas do CLA-76, por exemplo O quanto você põe aqui Quanto mais se assemelha, né? Com a compressão do 7.6, do 3A E aí você já vai ter uma certa margem Mais ou menos do que você quer, né? Eu acho que esse compressor Às vezes soa muito parecido Nessa opção com o CLA-2A Então é questão de você fazer um teste, tá? Embora eu não costumo usar sempre esse compressor Eu utilizo, desculpa, esse plugin Eu utilizo muito esse plugin Para delay e reverb E pitch Eu acho muito interessante Esse plugin para essas opções Mas equalizador e compressor Eu ainda costumo utilizar o SSL E o CLA-2A, 3A e 7.6 Então, ó Vamos fazer um teste agora Para ver como é que soa Com essa opção aqui I should be over all the butterflies I meant to you I bet that everyone on the road is nice I meant to you Let me wonder how you got this far Cause I don't really need to wonder at all After all this time I'm still And still Legal? Então, pessoal Sobre compressão vocal Compressão de vozes É isso que eu costumo fazer, tá? Esses são os três tipos de vozes Que eu creio que são as principais E eu creio que já deu para você ter uma ideia Então do meu processo Façam um teste aí Apliquem no que vocês estão gravando E vejam como é que está funcionando Se funciona para vocês Tá bom? E qualquer dúvida É só entrar em contato Então, um abração, pessoal Fiquem com Deus E até a próxima